Agora a alegria vai chegar Buriti Bravo recebeu a caravana Todos pelo Maranhão com festa Centenas de pessoas saíram às ruas para dar seu voto de confiança para Flávio Dino Vem com a gente pra ser feliz, mande toda a tristeza ir embora Quando o povo quer a mudança, forte fé não tem jeito não Bate no peito com emoção, pode cantar É Flávio Dino, governador do Maranhão Deixa o povo dizer, falar de coração Eu quero Flávio Dino, quero ver feliz o Maranhão E ninguém vai poder calar a minha voz Eu quero Flávio Dino, o Maranhão é de todos nós A cidade de Paraibano também recebeu a caravana, que fez grande carreata pelas ruas Durante o trajeto as pessoas vibraram ao cumprimentar os candidatos da coligação Todos pelo Maranhão Eu quero Flávio Dino, o Maranhão é de todos nós O Maranhão é de todos nós O Maranhão é de todos nós Em Colinas, todos caminharam junto com Flávio Dino, Carlos Brandão e Roberto Rocha Demonstrando alegria e confiança na vitória E ninguém vai poder calar a minha voz Eu quero Flávio Dino, o Maranhão é de todos nós O Maranhão é de todos nós O Maranhão é de todos nós Eu quero Flávio Dino, o Maranhão é de todos nós